Boa noite, tio Chico. Tudo bem? Oi, Edson. Tudo bom. Ainda vale a pena comprar uma Twister 250 ano 2017? Ou é melhor ajuntar mais um dinheirinho pra comprar a 300F? Boa noite. Obrigado. Edson, um beijo. Olha, entre as duas, eu prefiro a CB300F. Inclusive, se vocês me perguntarem, entre a Bajad, Dominar 200, Apache RTR 200, FZ25, Apache RTR 200, Hunter 350 que vai ser lançada, Dominar 200, eu prefiro a CB300F. Matiu Chico, você falou que a moto é muito cara, que a gente não pode ser trouxa. Galera, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos separar as casinhas. Eu tô falando de moto, pô. Tô falando de moto. Eu amei a CB300F. No vídeo que eu fiz o teste Ride, que eu fui lá pra Indaiatuba, lá que a Honda me convidou pra fazer o teste, eu rodei 200km com a CB300F. Cara, em breve eu vou estar fazendo teste com a Dominar, não, a Apache RTR 200. De novo, eu já fiz um teste, alguns anos atrás, agora eu vou fazer com a atualizada. Mas, sem dúvida, a CB300F é um projeto de 20 anos. A Honda fez um projeto de 20 anos. Assim como a CBX 250. Eu falei isso no vídeo. A CBX 250 é um projeto de 20 anos. A moto não dá pau. Eu tô falando da Twister, a 250, lá atrás. 2003. É um projeto de 20 anos. Os caras tão rodando de Twister até hoje, fazendo entrega. Moto carburada. A CB250F é um outro projeto de 20 anos. Cês vão ver aí moto rodando até 2040. Cês vão ver a moto rodando aí 2030 e tantos, 2040. E a CB300F também é um projeto de 20 anos. Então, quando eu vejo uma moto dessa, mesmo ela tendo um preço absurdo, eu valorizo. Então, Edson, se você achar uma CB250F em bom estado de conservação, baixa quilometragem, ter um mecânico de confiança, validou, compra. Não tem problema nenhum. Ah, mas já saiu de linha, tio Chico. Não tem problema, cara. A moto é excelente. Ela tá agora, inclusive, tá se achando muita CB250F num preço bom, porque a galera que tá vendendo pra poder comprar 300. Baixa quilometragem, moto em excelente estado de conservação. A moto ainda tem muita peça de reposição. Ah, muita mesmo. Não vai acabar essas peças. Não vão acabar. Vale a pena. Mas cê tem que ter mecânico de confiança pra avaliar, achar uma unidade em excelente estado pra valer. E aí fica a sua opção se você tá disposto a juntar muito mais grana pra pegar uma moto que, neste momento, a CB300F está num preço inflacionado. A Honda, as concessionárias Honda, estão cobrando um preço inflacionado. Essa moto não vale 28 mil. Não vale 26 mil. Não vale mais de 24 mil. Então, se você achar uma moto até 24 mil, show de bola. Passou disso. Hum, não vale, cara. Ela não vale esse preço. Então, pode ser que daqui a alguns anos essa moto, ela deixe de ter essa inflação? Pode. Ou pode estourar e ficar nesse preço mesmo. Agora, que ela é melhor do que as suas concorrentes, de todas, ela é a melhor de todas. Tá? mas sim, recomendo a CB250F. A CIDADE NO BRASIL